Vai gravando, como é que foi a diagem mãe? Foi? Foi o quê? Dut 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 Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu vou tirar um curso de alemão Primeiro Primeiro alemão Primeiro alemão Quase que eu sou rei Uma moça não usou Sobrou um curso de curso Ai meu Deus E agora Merry Christmas Não foi maravilhosa Maravilhosa a viagem Pra quem ainda sou o inglês Deu maravilhoso né Então a viagem foi muito boa Foi bom não? Fica bem Foi? Então vamos Agora que nós vamos viajar agora Então tá Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Puxei meu Eu ri inglês Falei inglês Falei alemão Até em alemão falei Dói E aí meus filhos Eles ligaram pra nós Mas eu vi uma palavrinha Só assim Depois tinha que a gente ganhar Eles ligaram pra nós Eu compraram spray Que spray? Ignorance spray Eu fiz assim Fiz assim Fiz assim Vai fazer compras em Frankfurt? É Em Deutschland Vamos? Vamos lá Let's go? Cigarré sobretudo